Olá, graça e paz. Hoje vim falar sobre o nosso canal. Dizer que atingimos recentemente o número de 1.700 inscritos. Pois é, e como você pode perceber, todos os vídeos são feitos com muito cuidado, para que você possa usufruir o máximo. Por isso, aproveite bastante, ouça com atenção e não deixe de repassar os vídeos para outras pessoas. Fomente, compartilhe, semeie essas pregações da vida de outros e lembre-se, sejamos em tudo excelentes.